7h37, olha só, na parte da manhã, depois da refeição ou no meio da tarde. Não existe um horário correto para tomar um bom cafezinho. No domingo, 14 de abril, é comemorado o dia do café. A equipe da TV Leste foi conhecer os diferentes tipos da bebida e empresárias, daqui de Governador Valadares, que trabalham com a comercialização dessa delícia. Seja especial ou tradicional, o café é a segunda bebida mais consumida no mundo. Mas, para chegar à mesa dos consumidores, o produto passa por alguns processos. A cor indica em qual etapa o café está. Aqui, a gente tem o grão verde que entra na máquina de torrar, no torrador. A partir dele, o café passa a secar. Quando ele chega nesse ponto de seca, ele começa a caramelizar, que é dar cor aos açúcares. O açúcar passa por uma caramelização, o açúcar que já é presente naturalmente no café. E aí, ele passa pela reação de mailar, que é esses tons de caramelo. E a partir daqui, ele já expande e dá o crack, que é a expansão do café. E a gente começa a avaliar para chegar nesse ponto. De acordo com o ponto da torra, o café vai dar os sabores que ele pode evidenciar, de acordo com cada variedade e de cada terroir. Aqui, já temos uma torra escura, que é utilizada para esconder os defeitos e as impurezas presentes no café. Então, eles fazem uma torra bem escura, porque aí você só vai sentir o amargor, que é o ruim do café, nesse ponto do café. Mas, qual a diferença entre o café especial do tradicional? A empresária do segmento explicou como a gente pode fazer essa diferenciação. A diferença básica do café especial para o café tradicional são a presença ou ausência de impurezas. O café especial, ele não possui impurezas e nem grãos defeituosos, né? Então, são selecionados apenas os grãos maduros, que têm qualidade, no ponto certinho de maturação, para serem torrados e depois preparar a bebida. Já o café tradicional, ele é cheio de impurezas, por causa do próprio maquinário que faz a colheita. Então, as impurezas passam, é permitido pela legislação, mas junto com isso passa galho, folha, pedra. E aí, acabam por fazer, né? Essa torra tão escura, esconder os defeitos e dar esse sabor amargo à nossa bebida, que é tão deliciosa. Olha só, pessoal, depois de todo o processo que a gente viu aqui, agora eu vou experimentar o café. Mas antes, eu vou pegar um grãozinho, né? Que está coberto de chocolate e experimentar o delicioso café. Gente, realmente é muito bom, viu? Muito bom. E tem aquele ditado que a vida só começa depois do café. E talvez uma curiosidade, sabia que o café é a segunda bebida mais consumida no mundo? Claro, só perde para a água. E você, aceita um cafezinho? Creuza é outra empresária do setor. Ela conta que entrou para o mercado do café há poucos meses, mas o sonho é antigo. A bebida é uma paixão que não falta no cotidiano dela. Porque eu gosto de reunir com as minhas amigas, porque eu gosto de marcar os meus encontros com as minhas amigas, sair com os meus filhos, vamos num café, vamos tomar um café. Falei, gente, peraí, o café é algo bem aconchegante, bem família, bem gostoso. Então, por que não uma cafeteria? E aí eu comecei a olhar algumas franquias. Por que franquia? Porque a franquia já é um formato que já está ali consolidado. E foi assim que surgiu a Xerimbão na minha vida, que eu já tinha conhecido há alguns anos, lá em Vila Velha, depois a Rafaela trouxe para Valadares. E quando surgiu a oportunidade de pegar a Xerimbão, falei, nossa, é isso, é o meu propósito, é o que eu quero. E quem tem cafeteria, explica que o produto é o queridinho dos clientes. O café, ele é assim, uma pedida, quase que 100% dos clientes vêm para isso, né? Apesar do clima quente de Valadares, as pessoas, elas são adeptas a essa bebida, de uma forma tradicional, como o café expresso, mas as outras, todas as modalidades que a gente traz aqui na empresa. Legenda Adriana Zanotto